Desde o mundo ferido por nossas próprias complicações O ser humano está sentindo que não dá mais pra viver assim E essa tal liberdade não é tão simples de se exercer Melhor não ter escolhido caminhar com seus próprios pés Pois quando adultos percebemos o peso que é crescer E estar longe dos braços dos pais A vida é linda, mas perdemos o que é natural Por isso é rara em amor A natureza ensina o quanto é boa a simplicidade Há tanta sabedoria para aprender com os animais Mas este estranho orgulho que nos faz crer superiores Impede que alcancemos a tão sonhada serenidade Para compreender que a história não termina aqui E que o fim é só um portal A vida é curta, mas continuamos a existir Na realidade que vem depois Pois quando adultos percebemos o peso que é crescer E estar longe dos braços dos pais A vida é linda, mas perdemos o que é natural Por isso é rara em amor